Meu povo, presta atenção nessas imagens que eu vou trazer agora pra você na tela do povo. Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que um homem, em uma moto, picou uma bolsa de entregador, roubou uma mulher. É um covarde, né? Na frente de casa. É um cabra nojento e covarde. Você tá filmado, seu nojento! Cabra safado. Ela estava distraída, olhando pro chão, afastando um lixo lá na calçada, quando o suposto motoboy para perto dela e já mete a mão no pescoço, puxando o cordão dessa vítima, dessa mulher. Isso aconteceu na Avenida Florianópolis, no Planalto da Boa Esperança, ali na região do Valentina de Figueiredo. A mulher, ela luta com esse suspeito, com esse bandido, esse nojento, e ele foge lá do local. Já no último dia 18, o mesmo cara também teria feito uma outra vítima no bairro dos bancários, também aqui na capital. A mulher foi assaltada na porta de casa quando ela chegava do supermercado. Que absurdo, gente. Olha lá. E ela tentou ainda, nesse caso, ali no Planalto da Boa Esperança, ela tentou ainda lutar com o cara para evitar que ele levasse ali a correntinha dela, mas não conseguiu. E esse cara vem atacando todo mundo. Se você tiver alguma informação, faz assim, 190-197, você liga para a polícia, denuncia esse cabra nojento, tem que botar. Cadê a imagem dele? É rapidinho, coloca a imagem dele, aquela parada que você fez. Você tem que pagar na cadeia. Aquela imagem da moto, que você fez o print aí. Obrigado. É esse cara aí, com essa bolsa de entregador, que não é entregador nenhum não, viu? Esse é o cara que mancha a categoria. É um bandido, um cabra safado, nojento. E nessa moto vermelha, viu esse cara, nessa moto vermelha, com essa bolsa de entregar a comida, entregar pizza nas costas, avisa a polícia imediatamente.